Hoje cê vai pra onde meu bebê? Vi que cê tá de bonde mas quer me ver Me ouviu no rádio ouviu na TV Vi que cê tá de bonde mas quer me ver Tô de volta, gata cola que tá tudo bem O que cê quiser nós tem O que eu quiser também O dia amanheceu lindo E eu também O que que você tem? Cola comigo fica tudo zen Olha como ela é gata Passe para a praça Eu fiz sinal de fumaça Só vem que o sucesso é garantido Sei que é clichê mas aqui cê não corre perigo Pode falar que eu sei que você não me escapa mais Já vi que cê quer ficar Eles nem sabem falar contigo Eu posso até cantar Reclamar que eu falo muito Só que isso não vai mudar Reclamar que eu falo muito Então nem vou mais falar Ela gosta quando Eu prefiro quando ela Jovem Carlos O cara mais style do bairro Jogador caro O mais raro O mais raro Ela quer saber quando eu cheguei Nem te falo Lucas foi embora Nem notei Depois a gente se fala Eu não vim pra brincar Isso já se vê no olhar O mundo tá do lado de lá Eu tô daqui vendo você me notar Jovem Carlos O cara mais style do bairro Aquele que tem o que ninguém tem Pode falar que eu sei que Você não me escapa mais Já vi que cê quer ficar Eles nem sabem falar contigo Eu posso até cantar Reclamar que eu falo muito Só que isso não vai mudar Reclamar que eu falo muito Então nem vou mais falar Você não me escapa mais Já vi que cê quer ficar Eles nem sabem falar contigo Eu posso até cantar Reclamar que eu falo muito Só que isso não vai mudar Reclamar que eu falo muito Então nem vou mais falar Ela gosta quando Eu prefiro quando ela 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 Jovem Carlos Jovem Carlos Lógico Comunos Uma era incrível que tenha Quer fazer Eu prefiro quando Ante